E aí e o urubu também e aí cabecinha não tem para onde ir agora finalmente é nós vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Fugiu, hein, espertinho? Eu abati ele no ar. Fugiu, hein, espertinho? Fugiu, hein, espertinho? Fugiu, hein, espertinho? Agora, onde está o Birger?